Agora pessoal, em todo tipo de namoro, a imagem e o estilo são super importantes, né? E as mulheres sempre querem ficar ainda mais bonitas, valorizar o corpo com as roupas. Aí pensando nisso, hoje a Gleice recebeu as dicas do consultor de moda da Rede Record, o Gustavo Sart. Quer ver só? Gustavo, vem pra cá. E a Gleice também. Olha aí. Boa noite. E aí, Rodrigo? Fala, Gustavo. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Beleza? Olha a Gleice chegando ali. É, olha aí, tá vendo? Olha, deixa eu dar oi pra Gleice. Tudo bom? Ela tá bonita, né? É, tá linda. E na verdade a gente quer destacar aqui, Rodrigo, um conceito de moda que se chama assimetria. É quando a peça não é simétrica, certo? Certo. Pra você ver que ela tem manga de um lado e não tem manga do outro. Então, você tem ali a tendência da renda aplicada em uma das mangas de forma proposital. Veja que o decote também é assimétrico. Mostra um ombro só, não é? E tudo isso faz parte desse conceito de moda de não ser tudo igualzinho. É uma forma moderna e contemporânea de se vestir. Muito legal. Tá muito linda, viu, Gleice? Parabéns. Um beijo pra você. Daqui a pouco os caras já estão tudo de olho. Vai lá antes que os caras estão tudo de olho pra você. Já estão tudo de olho. Parem de olhar, tá? Agora, Gustavo, o que a gente vai ver no desfile especial? Porque você é o cara que entende de moda. O que você vai mostrar pra gente hoje? Vamos lá. Eu quero chamar o Renan e a Marcela, por favor. Renan e Marcela, sejam bem-vindos. Agora eu tenho que aguentar o Renan em todos os quadros do programa. Olha aí, que beleza. Eles que estão com as roupas exclusivas do Magazine Torra Torra. Vamos começar falando do Renan, já que a mulherada tá gritando, não é, Rodrigo? É, é fazer o quê, né? É, pra dizer o seguinte. Olha, agora está na moda as estampas grandes, as estampas localizadas, estouradas. Exatamente como essa que tá na camiseta do Renan. Que, aliás, é uma daquelas grandes ofertas que só tem no Torra Torra. Custa só R$19,90 essa camiseta, viu, Rodrigo? Olha que legal. E o look da Marcela, eu quero destacar a tendência jeans, que ultrapassou a calça jeans, não é? Então hoje você tem o shortinho jeans com a barra virada como um hit do verão. E tem também os coletes, que são peças muito versáteis, Rodrigo. Porque você de casa pode usar com uma regata, como a gente tá mostrando. E também sobre os vestidos, não é? Dando um toque especial em peças básicas que todo mundo tem no guarda-roupa. Então é muito bacana a mulher explorar melhor os coletes. Agora, a grande novidade é a grande liquidação que o Torra Torra preparou. As ofertas são incríveis. Eu quero deixar o convite pra que todo mundo vá às lojas do Torra Torra conferir a grande liquidação, o que era barato, mais barato ainda. Vamos aproveitar a grande liquidação Torra Torra, hein, gente? Valeu, muito obrigado. Renan, obrigado, Marcela. Gustavo, nos vemos em breve. Até sábado que vem. E você de casa, viu só? Dá pra ficar super na moda sem gastar muito, né? Então acesse o site torratorra.com.br, que você vai descobrir a loja mais perto de você. Lá você vai conferir as grandes promoções que só o Torra Torra tem. Torra Torra no melhor do Brasil. E vamos seguindo o Vai Dar Namoro. Cardápio na tela. Tchau, tchau.